Oi lindona! Estou aqui para mais um dia do nosso desafio 30 livros em 30 dias. E a gente já está avançando, está ficando mais íntimo, está ficando gostoso esse negócio de a gente trocar experiências a partir da leitura. Hoje eu quero compartilhar com você um livro sobre produtividade. E você sabe, não sei se talvez você saiba disso, né? Que produtividade é um dos temas que mais vem de livro em todo o mundo. Por que será que isso acontece? Será que é porque todas nós sentimos lá no fundinho aquela frustração e aquela culpa e sempre nós consideramos que não estamos sendo tão produtivos quanto poderíamos ser? Provavelmente é por isso, né? A verdade é que é um anseio universal humano caminhar na direção daquilo que se quer para a sua própria vida. E quando os dias, meses, anos vão passando e você não alcança o tão sonhado sucesso, a tão sonhada felicidade, não descobre o tão almejado propósito, é muito provável que você se sinta improdutiva. E é por isso que eu vou compartilhar com você o meu livro de produtividade, aquele que verdadeiramente se tornou um método e faz parte da minha vida, né? É o que eu emprego na minha vida. Esse é bonito aqui. Produtividade para quem quer tempo. De nada mais, nada menos do que Jerônimo Temel ou como eu costumo chamar, e muitas pessoas costumam chamar, o Gegê. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito gostoso quando você pode ler um livro de um autor que você conhece pessoalmente. Eu tenho a alegria, a honra, a felicidade, o privilégio e tudo mais de ter conhecido Jerônimo pessoalmente. Já estive com ele algumas vezes e todas as vezes eu pude atestar que o que ele ensina aqui no livro é a sua prática de vida. E aí é uma delícia, porque eu li esse livro depois de ter estado várias vezes com o Jerônimo. E verdadeiramente a sensação que dá é que o Gegê está falando com a gente. Se você não conhece o Jerônimo Temel, dá um Google aí, pesquisa quem é, você vai encontrar. É um ser humano formidável. Foi meu principal mentor durante os meus primeiros anos como mentora, como coach. Foi ele que me ensinou a fazer muita coisa do que eu faço hoje e eu tenho valores muito similares com o Jerônimo. Então foi uma identificação que hoje é um respeito, é uma admiração. Nesse momento da minha jornada ele já não é um mentor tão próximo, mas é um cara que eu ainda admiro, respeito, aprendo e indico muito. E esse bonito aqui dele se tornou um best-seller, produtividade para quem quer tempo, ensina a produtividade de uma forma que eu acredito que vale a pena aprender. E é isso que eu vou compartilhar com você no resumo de hoje. Muito bem, a primeira coisa que eu quero te dizer é que fórmulas mágicas de produtividade não funcionam. E uma coisa que o Jerônimo traz com muita propriedade é que as tarefas nunca vão terminar. Então você corre o risco de viver uma vida esgotada, viver uma vida sem tempo para nada e ainda assim se sentir improdutiva. Se o que estiver no foco e no centro da sua existência forem as tarefas que você tem que cumprir, porque as tarefas são verdadeiramente intermináveis. Então como ter uma vida produtiva? Tem um capítulo aqui que é um dos meus capítulos preferidos, que o Jerônimo se transforma no seu próprio coach. E ele te ajuda a construir o que nós chamamos de fotografia da sua vida. É como se você pudesse pegar o ponto alto da sua vida, aquele momento que você mais sonha em chegar lá e transformar-se ele em um quadro. Transformando esse momento em um quadro, você começa a entender quais são as prioridades para você. Porque às vezes a gente está querendo viver uma vida que não é a vida que a gente quer viver, é a vida que a sociedade, que a mídia, que o papagaio e o periquito disseram que a gente teria que viver. Mas para você ser produtiva de verdade, você precisa ter clareza. E é isso que esse livro vai te ajudar a ter. É ter clareza sobre qual é o tipo de vida que você quer viver e quais são as prioridades, as tarefas que precisam ser realizadas para que você alcance a sua fotografia. Para que você viva uma vida que vale a pena, que você vai se orgulhar, que você vai todo dia acordar inspirada e motivada para construir aquela história. Jerônimo, nesse livro tem uma coisa muito interessante. Quem a conhece e acompanha o Jerônimo, ou você que vai começar a conhecê-lo e acompanhá-lo a partir daqui, você vai perceber que ele é um cara de muitas frases. São frases que você acaba decorando, porque ele repete muitas vezes. E nesse livro aqui, você acaba conhecendo o pensamento por trás da frase. Então, uma das coisas que eu amei é porque eu já conhecia as frases do Jerônimo, elas são célebres, famosas, como, por exemplo, a vida pode ser mais, ele sempre fala muito isso. Ele sempre fala muito também, se fosse fácil, todo mundo faria. E aqui você conhece a história de quando ele pensou essa frase pela primeira vez, porque essa frase se tornou uma âncora para que ele fosse mais produtivo e como você pode aplicar isso na sua vida também. Então, é uma coisa muito bacana você entender o pensamento por trás da frase, porque aí ela faz muito mais sentido para você, te faz pensar sobre isso. Uau, é verdade, a vida pode ser muito mais. É isso mesmo, se fosse fácil, todo mundo faria. Vamos lá, vamos ser mais produtivo. E o Jerônimo traz a produtividade dessa forma real. Uma produtividade baseada na clareza do que eu quero construir para a minha vida, no foco nas tarefas necessárias, no equilíbrio, porque eu não posso, por exemplo, se eu quero ter uma carreira multimilionária, não tem problema nenhum com isso. Mas eu não vou querer, no final da vida, descobrir que em troca da minha carreira multimilionária, eu abri mão, por exemplo, de ser mãe dos meus filhos. Isso é uma troca injusta. E a produtividade que o Jerônimo ensina aqui é uma produtividade equilibrada, onde nenhuma parte importante, relevante, valorosa, para você, para a sua vida, fique de fora. Que você não queira construir uma vida, porque as outras pessoas disseram que a sua vida tinha que ter isso, tinha que ter tantas tarefas, tantas horas por dia de atividade. Mas que você construa a sua história a partir dos seus valores, de uma fotografia adequada da sua vida. E o legal dessa história da fotografia, eu sou apaixonada por essa história da fotografia da vida. Eu faço esse exercício de coaching com todas as minhas clientes, todos os meus mentorandos têm uma fotografia, pelo seguinte, quando você recebe uma proposta, você vai fazer a seguinte pergunta, essa proposta é uma peça do quebra-cabeça da minha vida? Ela ajuda a construir aquela fotografia, aquela imagem? Aí fica muito mais fácil você descobrir com o que você pode, deve ou quer ou não se envolver. Assim, você tem produtividade e tem tempo, você não fica escrava das tarefas. Então, tá aqui a indicação. Produtividade, pra quem quer tempo, do Gerônimo Temel, é sim um livro que eu recomendo, porque eu conheço o autor, porque ele fala de uma verdade que ele vive, porque é um livro que fala de sucesso, fala de produtividade, mas fala de valores de vida que são inegociáveis. E você deveria ler também e tirar as suas próprias conclusões. Curtiu a dica de hoje? Então, continua acompanhando o nosso desafio, que vem muito livro bom por aí. Beijo, lindona! Até o próximo resumo!